Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Para quem não me conhece, me chamo Johnny Vasconcelos. E hoje vou começar diferente, vou começar lhes fazendo uma pergunta. Será que existe alguma situação em que o trabalhador poderá faltar e essa falta não ser descontada no seu salário? Se você quer saber a resposta dessa pergunta, acompanha o vídeo comigo até o final. Solta a vinheta! Bem, pessoal, no vídeo de hoje eu comecei fazendo uma pergunta para vocês. Existe alguma possibilidade de o trabalhador faltar e essa falta não ser descontada no salário? É muito simples. A resposta dessa pergunta está descrita na CLT no seu artigo 473. lá existe algumas possibilidades em que o trabalhador poderá faltar e essas faltas serem permitidas, serem abonadas e não existir a possibilidade do desconto do salário do funcionário na folha no final do mês. Então, eu vou elencar essas possibilidades uma a uma para vocês, fazendo os comentários pertinentes a cada uma delas. Acompanha comigo na tela, vou soltar a imagem de cada uma para que você possa acompanhar aí na sua casa direitinho, ponto a ponto. Vamos para a tela, então. O artigo 473 da CLT, ele fala que o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário, nas seguintes condições. A primeira delas é a seguinte, até dois dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua carteira de trabalho e previdência social, viva sob sua dependência econômica. Essa é a primeira situação, considerada uma das mais importantes, as mais comuns. A segunda hipótese seria, no caso, de você poder faltar até três dias consecutivos em virtude de casamento. Então, se você contrair o matrimônio, você terá direito a faltar três dias consecutivos. Outra hipótese seria, por um dia, em caso de nascimento de filho, no decorrer da primeira semana. Lembrando, gente, que essa situação, ela se refere mais ao homem, tá? A situação da mulher, ela é diferente, né? Vai ser referente, vai seguir as regras da licença maternidade, que eu já falei em outro vídeo aqui em nosso canal. Você pode estar acompanhando lá direitinho. Outra hipótese seria, por um dia, em cada 12 meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada. Gente, nesses centros de doação de sangue, eles mesmo emitem uma declaração para que você possa apresentar ao seu empregador. Então, se você, por acaso, é doador, já sabe como funciona esse procedimento, tudo beleza. Mas, para você que vai doar a primeira vez, você tem direito, sim, a se ausentar do trabalho para fazer a sua doação. Terminando a doação, você se dirige à secretaria do centro de doação e pede a sua declaração para poder apresentar no trabalho, tá bom? A outra hipótese seria em até dois dias consecutivos ou não, para o fim de se alistar eleitor nos termos da lei respectiva. Você também poderá, no período de tempo em que tiver de cumprir as exigências do serviço militar, referidas na letra C do artigo 65, da lei 4.375, de 17 de agosto de 64, que é a lei do serviço militar. Esse dispositivo da linha C do artigo 65, ele vai se referir aos reservistas que precisam anualmente se apresentarem no estabelecimento militar. Uma outra hipótese seria nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame de vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior. Essa hipótese é bem esclarecedora, né? Não necessita comentários. Uma outra hipótese seria pelo tempo em que se fizer necessário, quando tiver que comparecer a juízo. Essa hipótese aqui, gente, igualmente a da doação de sangue, o judiciário emite uma declaração para você apresentar no seu trabalho. Então, se você foi convocado para ser testemunha, ou então se você é parte de algum processo, você pode, ao final do ato, solicitar a sua declaração para que você possa abonar a sua falta no seu emprego. A hipótese de número 9, pelo tempo que se fizer necessário, quando, na qualidade de representante de entidade sindical, estiver participando de reunião oficial de organismo internacional, do qual o Brasil seja membro. Você também poderá faltar até dois dias para acompanhar consultas médicas e exames complementares durante o período de gravidez de sua esposa ou companheira. Esse é um momento muito importante para o casal e que é importante a gestante se sentir bem com a presença do pai e do seu companheiro no momento da ultrassom, para saber o sexo do bebê. Então, diante dessa situação, você já sabe que poderá faltar por até dois dias para acompanhá-la nesse momento. Outra situação também seria por um dia por ano para acompanhar um filho de até seis anos em consultas médicas. E, por último, até três dias em cada doze meses de trabalho em caso de realização de exames preventivos de câncer devidamente comprovado. Gente, voltando aqui para mim. Então, essas são as situações em que é possível o trabalhador faltar sem que seja descontado nada do seu salário. Mas, lembrando, gente, é sempre válido o bom senso, a comunicação, a relação entre empregador e empregado deve ser uma relação de parceria, uma relação de confiança. Então, se você necessita faltar por algum desses motivos ou não, por algum outro motivo qualquer, chegue para o seu empregador, chegue para o seu superior, o seu chefe lá no trabalho e comunique que você vai precisar faltar. A gente, com uma conversa, geralmente resolve tudo. E mesmo nesses casos em que você está amparado pela lei, comunique antes. É muito bom você fazer esse comunicado. Olha, amanhã eu vou fazer uma doação de sangue e eu não vou poder vir. Então, você avisa antes e no dia seguinte, quando você vier, apresente a declaração. Fique amparado pela lei, fique tudo legalzinho e dentro de uma boa relação com o seu empregador. Tá bom? Então, gente, é isso. Para você, ainda que não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. Clica lá no sininho para ativar as notificações dos novos vídeos. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, deixa o seu like. Aproveita para nos seguir nas redes sociais que virão aparecer aqui embaixo da tela. Se você tiver alguma dúvida ainda quanto a esse assunto ou outro assunto, deixa aqui no comentário, faça um comentário, deixa aqui embaixo, que nós teremos o maior prazer em respondê-lo. E, de repente, a sua dúvida pode ser um tema de um outro vídeo para a gente, tá bom? Será um grande prazer tirar as dúvidas de vocês. Então é isso, meu muito obrigado pela atenção de todos, um forte abraço e até a próxima.